Música Música L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de rassosia, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. L'amour n'a pas d'âge. Que tu comprendras qu'il fallait ramasser tes souliers avant la pluie. Les souliers de qui? Mes souliers? Mettre cela dans la tête des enfants, ils ne feront pas de ça bon usage. Au contraire, un enfant qui grandit avec le sang de la logique, non seulement fera un bon père de famille, mais il fera un bon leader et manager. Je veux me marier un jour, cette famille me traumatise, je ne sais plus ce que je dois faire, même le petit souris, le petit souris que mon cas me donnait, quand elle me voit maintenant c'est comme si elle avait le diable. Une maman, c'est l'épaule sur laquelle on s'appuie pour avancer, mais quand je te regarde là, tu ne ressembles pas à cette maman là. Dans la vie, il y a deux choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Jeannot, avoue-le, tu n'as plus de sentiments pour Yana? Non. Non. Non? Je n'ai plus de sentiments pour elle. Alors, comment expliques-tu? Bon, il faut que je... Tu n'as pas encore répondu à ma question Monsieur Jeannot. Oscar a été frappé, pour quel but? Il a été insolent à mon endroit. Mais lui aussi m'a frappé non? Ce sont des bêtises que tu racontes. Bon, il faut que j'y aille. Tu permets? Une de mesorks paroles. Notre maman est de moi. Je n'ai pas encore des protes, mais je n'ai pas encore dit. Tu m'a dit. Tu m'a dit. Tu m'a dit tu m'a dit. Tu m'a dit, tu m'a dit tu m'a dit. Vamos lá. Soldados! Majesté! A floresta ha caído de mais de 2 mil tétos de fauves. A diminuir você. Est-ce que eu me fiz bem entender? Sim, Sua Majesté. Soldado, vem. Você pode ir. Uma preocupação, Nian? Sim, Sua Majesté. Permettez-moi de me dizer ao revoir à Anani avant de me encher. A condition que tu reviennes à temps. Va surveiller leurs faits et gestes. Tes ordres Majesté. Qu'est-ce que tu me racontes n'a aucun sens? Maman, ça arrive non? Laisse-moi ça. Quand tu marches, il faut être prudent. Tu as risqué perdre ton oeil. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Où est Gaëlle? Elle est sûrement allée en pharmacie. Ok. Les femmes du dehors, elles n'ont pas vu ça. Ne me regardez pas. Elles n'ont pas vu ça. On vous demande de rester tranquille. Vous êtes toujours en train de voltiger. Estelle, c'est ton amie. Parlez-lui s'il te plait. C'est horrible à la limite. Percer la tête de son homme. Ils ne sont plus ensemble. Et alors? La délicatesse des gestes révèle les sentiments. C'était un accident. Un accident. Au point où il a failli perdre son oeil. Parfois nous compliquons les choses. Au moyen de la parole. Donc c'est moi qui raconte. Bonne journée, Estelle. Que Dieu te bénisse. Tu es en retard, tu sais? Oui mon père, j'avoue que j'ai un peu traîné le pas. Dis-moi ma fille Nina, tu as déjà embrassé un homme à la bouche? Non mon père. Les hommes te font peur? Non mon père, dans nos vices et coutumes, il est interdit d'embrasser un homme avant le mariage. Vous aussi avec vos coutumes barbares. Je ne sais pas. Va à la doctrine. Merci mon père. Non mon père. Je ne pote. Mon âme va créer un homme. Et alors, c'est vrai que vous allez cayer de parler une famille. Quando a gente vai entrar na casa? Bem, quando tudo isso será reglado, vamos voltar à casa. Ok? Mas o que significa quando tudo isso será terminado? Perdão, eu vou dizer quando tudo isso será terminado. Ok? Meu amor, você vai fazer a partir de lhe? Só por algumas horas, chérie. Mas por quê? Por quê? Por quê? Nós devemos ir repousar as fãs. Não, chérie, você não pode partir. Se você quiser, calme-toi. Tentando que tudo isso será terminado, vamos voltar à casa. Não, meu amor, você não pode partir, chérie. Não, não. Não, você não pode partir. Não, meu amor, eu sei que eu vou te fazer um lapin dernièremente. Mas, realmente, isso não dependia de mim. As pessoas estavam ficando um pouco gentis. Por isso que eu disse que nós podíamos esperar um pouco para ver se isso vai continuar assim. Então, eu disse que você me falta de respeito. Porque você deveria vir me ver para me explicar o seu plano. Ou então, eu vou te excusar simplesmente. Certo, você tem razão. Você tem todo razão. Então, eu vou te pedir perdão. Ok. Então, onde você está? Certo, meu amor. Eu sei onde estou? Eu sou des passos. Eu sou tanto à esquerda, tanto à esquerda, tanto à esquerda, tanto à esquerda. Eu venho hoje, a mãe me acolhe bem. Eu me sinto mesmo à côté de meu campo. Ela sorpreende comigo. A mãe me dá o mesmo l'eau. Eu venho depois, um outro dia. Bonjour, bela mãe. Ela jete sua tete ao chão. Bonjour, meu campo. Ela pique sua tete ao sol. Bonjour, meu pai. Ele faz como se não fosse ninguém. Ela me torna como assim, como quando o lapin me torna ao chão. Notável nunca. Eu não sei mais onde eu sou. Ngharsam, você pode me fazer vir essa filha aqui? Eu? Eu tenho um poder. Eu disse que eu saluei meu campo. Ela vai me acolher sobre mim na rua. No caso, eu devo convoquer os pais. Mas... Eu acredito ter visto Wandi. Ele me explicou que... Sua filha deve ter um problema. Um problema? O meu campo tem um problema? Não, eu não acredito. O único problema do meu campo é que eu sou velho e que eu sou velho. Como é que você pode concluir assim? Não, Ngharsam? Notável nunca. Eu estou cansado de esperar. Eu quero já fonder minha família. Perdão, eu preciso gerar esse problema mais tarde. Eu quero que você tenha um problema. Ngancho. Sim, mãe? Você prevêta o que para o rei no dia do festival? Eu não tenho apenas um problema em casa. Ah, bom? Sim, apenas um problema. Bom dia, meninas. Bom dia, meu pai. Bom dia, meu pai. Como você vai? Bem, meu pai. Tem um problema? Não, meu pai. Bom dia, amor. Com ele, meu pai. O que você está? Eu falo de a sorriso, mas... E a voz de a sorriso... E você está falando muito melhor... O que você está falando? Eu falo de a sorriso, mas... Eu falo de a sorriso, mas... E você está falando? O que você está fazendo? Você está fazendo commission? Você está comissionado, Majesté. E então? Vamos, arrête-se a conversa de Anani e de Nia. Você está comissionado? Você está comissionado? Você está comissionado? Eu estou comissionado. Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão, por favor! Que Deus te bendiga! Meu irmão, meu irmão! Como você vai? Eu vou bem! Eu sempre tenho um cara frustrante... Meu irmão! É assim que eu gosto de te ver... Eu gosto de te ver... Eu gosto de te ver com o sorriso... Meu irmão! Você tem alguma outra preocupação? Não! É só que eu queria te ver... E ouvir a sua voz... Você sabe que essa voz me manque... Então? Bem! É já feito! Eu vou encontrar meu irmão, Tio, até agora! Obrigado! Que Deus te bendiga! Eu vou encontrar meu irmão... Eu vou encontrar meu irmão... Estre! Imbécile! Eu preciso que tu restes! Você vivesse que você nunca percebeu de toda a vida! A cabeça que eu perdi não t'a faltado! Eu preciso que você vende aqui! Pauro cão idiot! O que você acha que você está fazendo? Eu não quero mais estar aqui, eu m'en vais. Para ir onde? Você está com você dentro da sua casa. Eu não posso mais suportar os homens durante a longo prazo de noite. Se você tem duas têtes, sors de essa concessão. Não, eu vou te casser uma mão antes de você. Por respeito, eu estou. Mas quando você serão discreta, você verá o que vai acontecer. Troux, é trou. Não, eu vou te casser. Não, eu vou te casser. Não, eu vou te casser. Eu vou te casser. Eu vou te casser. Eu vou te casser. Não, eu vou te casser. Eu vou te casser. Eu vou te casser. Não, eu vou te casser. Agora que a filha a mangé, sua cor é saída. Ela marcha como essa. 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 Não, eu vou te casser. Eu vou te casser. Mas você tem casser de me casser. Eu preciso viver em paz. E aí Gassam, Papa Wadi, tu não pode viver em paz. Quando você guarde minha mulher em paz. Você te pague. Passe-la como um fogo de bois que eu vim depender de sua mulher. Você vim depender de mim, Papa Wadi. Depois de 9 meses, ela vai sair do ventre. Gassam? Gassam? Você vem me falar forte em paz? Gassam? 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 Próximo dia. O que aconteceu? São histórias não tão coolas e que não gostam de contar. Ayana, eu sou sua amiga. Você pode me dizer tudo. Um dia, amor perguntou à sua amizade. A qual você sabe? A amizade respondeu a amizade a amizade a amizade a amizade Oh, meu Deus. Tchavali. 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 Tcharali. oneself. Tchavali. Tchavali. Tchamali kolonga. Tchamali. 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 Olá, você já fazia que sua aimtão? É isso mesmo? Sim. Muito obrigada, Estelle. Muito obrigada. Tudo o que você precisa para nós, é fazer uma demanda e ter uma peça. É tudo isso. Muito obrigada, Estelle. Muito obrigada. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso agora. Felicidades. Obrigada. Espere. O rei foi a dia de partir. Meu querido, eu já estou partir. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não me manquem. Prends bem soin de você, chérico. Eu tenho um bairro de cabeça. Você não pode beneficiar. Você declarou o rei. Meu querido. Carme-te-te. Allez, vamos! Eu te amo, chérie! Eu te amo, meu amor! Eu te amo, meu amor! Eu te amo! Eu te amo, meu amor! Eu te amo, chérie! Não! Não! Eu te amo, cheörung! Eu te amo, e devo olhar! Você para fazer normalmente uma coisa, eu te amo! B minimamente com o próprio outro jeito, eu te amo! É só though, né? Di пл rebozo em crie. T Ja, douani ou 제 favoritas! Eu te amo! Eu te amo! Eu山 eu te amo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma